A Cinderela da Favela O seu jeito de princesa, tão bela, tão indefesa Vem dançar a noite inteira, solte o seu corpo, vem na quebradeira Ela é esa, aquela que o meu coração pede, eu quero ela e nada me impede Essa mina é tão perigosa, ela chega de saia de boné rosa Gata do gueto, mais charmosa, essa mina é poderosa Essa mina me enlouquece, se estamos sós você sabe o que acontece Me enlouquece, me enfeitiça, é minha deusa, ou minha rodarista A Cinderela da Favela, tão bela, ela é a mais bonita Ela, ela, tão bela, a Cinderela da Favela, tão bela, ela é a mais bonita Ela, ela, tão bela, a Cinderela da Favela, tão bela, ela é a mais bonita Ela, 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 tão bela, a Cinderela da Favela, tão bela, ela é a mais bonita Ela, ela, tão bela Speech, Paz, 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 Obrigado.